Ah, eu quero que você foda, eu não vou fazer suporte Ah, não, mano Ah, que isso aí, Zé É sério, primo? Não vou fazer suporte não, mano, parrui não, velho Não, eu duvido Duvido vocês abrirem o mic Duvido o seu viajante abriu o mic Eu duvido Caralho, irmão Você viu, sacizão? Você viu? Sem voz? O que aconteceu? Não merece isso, não Não, você que tá sem voz, saciz O cara falou que não vai fazer suporte